Essa é a Mariana, lá do interior de Goiás, a nova revelação da Arena 54 Rádio Brasil Cidadão para o Mundo, Mariana, espetáculo Isso é a Arena 54, gente, tem sempre gente nova Mariana, do interior de Goiás, está aqui dando show de bola Ela joga vôlei de quadra e agora joga vôlei de areia Mariana, a sereia, olha, olha aí, beleza Espetáculo, está rolando Vai sacar a Bruna, Bruna São João Bruna São João sacou Bola no Silvio, Mariana subiu, Silvio bateu Ah, Vanderlã pegou, Rainha levantou Vanderlã, presidente Não é o presidente Figueiredo, é o presidente Fred Vai, ai meu Deus do céu, vai sacar a Bruna Bruna São João, presidente, Mariana, valeu Bruna vai em todas Não tem bola perdida, Mariana É a Mariana de Goiânia, sacou Bruna Bruna São João, Silvio Marcão Mariana Vanderlã Marcão Mariana Coitada da Mariana nesse time Coitada da Super Mariana Só dá ela Ela Pô, e só dá uma bola furada pra garota Meu Deus Vai sacar a Bruna São João Presidente Mariana levantou bonito Presidente, faz o que quiser Serginho Rainha Levantou São João Fred Rebateu São João Levantou pra Rainha São João Subiu Ih, caiu o balão Caiu o balão Balão pegou fogo Vai sacar Mariana Mariana Goiana Mariana Goiana Mariana Goiana Beleza de bola Bateu na trave Bateu na trave Sacou bonito É que o vento tá forte Mariana Pró, tem que sacar mais forte pro vento Vai sacar Rainha Rainha Beleza de bola, hein Silvinho Guardou Silvinho O mágico Beija-flor É mágico Vai sacar O beija-flor Sacou É ponto Vai sacar o mágico É o mágico e Silvio Sacou bonito De novo Serginho Ih Se fosse a Mariana Pegava Se fosse a Mariana Pegava Ih, rapaz Virou Rapaz Jogo bom, hein Tá aí, domingo Não tem sol Mas tá cheio de estrela Na quadra Malandro Vai sacar o mágico e Silvio Rainha 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 Caraca Eta Tá treinando, hein Tá treinando no condomínio No condomínio Que cortada é essa, hein Essa garota é atrevida Seis a rainha É por isso que ela tem o título de rainha, rapaz Vai sacar Vai sacar Vanderlei Não, Vanderlei 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 Ihhh Olha que ela joga futebol, hein Rapaz Pode fazer jogada com pé também, Mariana Pode jogar com pé, hein Vai, Vanderlei Olha Boa bola, hein Olha Caraca Ah, não, não Quem nunca perdeu Não, não, não Gostaria de não ter filmado Tá rindo de quê? Domingo tá rindo de quê aqui, ó Filme Sacou, Vanderlei Olha, a garota joga muito Ah, pelo amor de Deus Sai fora, Pernambuco Porra Ninguém nunca pegou Não, ninguém nunca pegou Vai sacar, Vanderlei Olha aí Faz pôs de três jeitos Sacou Vai, vai, vai Ninguém nunca pegou, rapaz De novo? Não é possível, meu Deus do céu Que foi? Ainda derruba a minha cerveja ainda Ainda derruba a minha cerveja, rapaz Pô Ó, essa conta é tua, hein, Marcão Ó aqui, ó Derrubou a minha cerveja, hein Fala, rapaz Vai sacar, Vanderlei Pinta de homem Só pinta Vai Passou Vai, São João Cuidado, Magic Vai, Magic Ih Boa, Serginho Chegou, São João Chegou, São João Libello Lá cortou Bateu na rede Vai sacar Pernambuco 13 e 15 Isso acontece, isso acontece Jogadora de quadra tem esse problema O chão é diferente Vamos lá Vamos lá Vai sacar, Serginho Pancada Vem alguém, vem alguém Isso, Silvinho É, Seissa É, Seissa Seissa, Seissa A garota é esperta, hein Pegar essa bola da Seissa, mano Olha Eu vi pouca gente pegar a pingada da Seissa aqui, hein Mariana não perde uma, malandro Vai bater, Serginho Magic Ex-Beija-Flor Ih, presidente Um, dois, três